Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 45, verso 3. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Essas são palavras de Baruque, amigo e secretário particular do profeta Jeremias durante o exílio babilônico. Essa declaração nos mostra Baruque num momento de desânimo. Por que isso estava acontecendo em sua vida? Jerusalém havia sido conquistado pelos babilônicos e ele sonhava em ter, nesse estado judeu renovado, uma posição mais importante. Porém, ele percebe que as coisas não caminhavam na direção que ele desejava. E nesse momento, o profeta Jeremias se solidariza com os sentimentos de Baruque. Ele diz que o mais importante não era o que ele queria, mas o que Deus desejava que ele fizesse. Ele faz enxergar que o único caminho para vencermos o desânimo e a apatia é alinharmos os nossos sonhos aos propósitos de Deus para a nossa vida. Quando fazemos isso, a possibilidade de frustração é zero. O que eu acho interessante nessa história é que quando Deus vê que Baruque estava desanimado e até certo ponto frustrado, Deus o conforta com a promessa de que ele seria misericordioso para com ele. E sabe como essa misericórdia seria demonstrada? Deus diz no verso 5 do capítulo 45, ele diz Sabe o que isso significava? Significava que a vida de Baruque seria poupada e protegida por Deus, enquanto milhares de outros pereceriam miseravelmente na destruição de Jerusalém. Deus poderia ter agido de maneira diferente com o desânimo de Baruque, mas ele usou de grande misericórdia para com ele. Não é maravilhoso sabermos que cremos em um Deus misericordioso? O próprio profeta Jeremias, em seu livro de Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 23, ele escreve Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, todas as vezes que eu leio essa declaração, penso que todos os dias, ao acordarmos e abrimos os nossos olhos, a despeito das nossas lutas e preocupações, deveríamos olhar para o céu e agradecer as misericórdias do Senhor que se renovaram sobre nós. E isso deveria afastar de nós todo o desânimo e nos encher de esperança, porque enquanto o Senhor está nos dando a vida como despojo, devemos continuar lutando, enfrentando cada obstáculo, na certeza de que ao lado do Senhor iremos mais longe. Se temos a vida, temos tudo. Essa foi a mensagem de Deus a Baruch. Então, o desafio de hoje é você trocar o desânimo pela esperança. Li um pensamento que dizia, Volta o teu rosto sempre na direção do sol e então as sombras ficarão para trás. Você quer vencer o desânimo e encher o seu coração de esperança? Volta os seus olhos para o sol da justiça que é Jesus Cristo e as sombras da sua vida ficarão para trás. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos suplicar ao Senhor que afaste de nós nesse dia todo o nosso desânimo e toda a nossa apatia. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Obrigado porque a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre a nossa vida. E que ao abrirmos os nossos olhos a cada manhã e termos a certeza de que o Senhor nos deu a vida como despojo, que possamos continuar lutando, que possamos continuar enfrentando os nossos desafios, que possamos continuar crescendo diante de tudo aquilo que temos diante de nós e que com a Tua bênção sejamos mais do que vitoriosos. Pai querido, se há alguém desanimado, triste, abatido, que o Senhor o levante, que o Senhor mostre a ele o melhor caminho, a melhor direção e que eles sejam abençoados pelo Senhor durante esse novo dia. Tome, portanto, a nossa vida nas Tuas mãos e cubra-nos com as Tuas bênçãos e com as Tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe, compartilhe com seus amigos esse vídeo, compartilhe a esperança. E se você quer que a gente ore e interceda por você, deixe abaixo desse vídeo os seus pedidos e necessidades especiais e nós estaremos com muito prazer orando e intercedendo pela Tua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Música Legenda Adriana Zanotto